O Código Penal Brasileiro só descriminaliza o aborto em dois casos. Risco de morte à mãe e casos de estupro. Uma decisão do STF reacendeu a discussão sobre a legalização ou não do aborto no país. Na semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal revogou o pedido de prisão preventiva de cinco pessoas que seriam proprietárias de uma clínica de aborto no Rio de Janeiro. Para a primeira turma do STF, a criminalização do aborto até o terceiro mês de gestação fere os direitos fundamentais da mulher. A decisão tomada pela primeira turma do STF na semana passada revogou o pedido de prisão preventiva em um caso concreto. Os efeitos dessa decisão não são vinculantes. Contudo, já orientam os magistrados sobre um posicionamento que uma das turmas do STF já começou a adotar. Ainda está em pauta no Supremo uma ação que analisa a legalização do aborto para gestantes com o Zika vírus. Esse é um caso mais delicado, porque é mais controverso também, porque diferentemente dos casos de anencefalia, nesses casos há um potencial probabilidade de vida nesses casos de microencefalia. Há precedentes aí, então há ministros que estão entendendo que o caso precisa de maior debate da população e não estaria apto a ir a julgamento nesse momento. Representantes de movimentos sociais favoráveis ao aborto comemoraram a decisão. Divulgaram uma nota assinada por várias instituições apoiando a sentença. Para a coordenação de articulação de mulheres brasileiras, o caso do Rio de Janeiro será emblemático para o Brasil. Traz um alento. Nós saudamos essa decisão correta que ele tomou e esperamos que a sociedade não se deixe levar pelo fundamentalismo religioso, mas por essa realidade concreta. Ninguém faz aborto assim, do nada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma brasileira morre a cada dois dias vítima de aborto clandestino. Dados que orientam o posicionamento para quem defende a descriminalização. Criminalizar não resolve, está comprovado isso nos vários países. Quando criminalizou, não diminuiu e quando descriminalizou, diminuiu. As mulheres não saíram correndo não para fazer aborto todo dia. Descriminalizou, mas deu garantias para essa mulher poder recorrer a outros métodos para não chegar a uma gravidez indesejável. Para a Igreja Católica, um crime contra a vida. O aborto é um assassinato, como dizia Mari Tereza de Calcutá. Se a sociedade permite que uma mãe mate os seus filhos, o que vamos esperar que aconteça um com o outro. Recentemente, o Papa Francisco formalizou uma nova conduta diante da interrupção da gravidez. Ele estendeu uma faculdade a todos os sacerdotes de perdoar o pecado do aborto. O senhor é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto, sempre fui contra o aborto. Da feita é quando é gerada uma criança a partir de um mês, é uma vida.